Enfermeira oficial de Lucas, Ellen e família foi embora. Primeiro dia sem ela, sinta do avesso. Carlinhos voltando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eita, meu Deus do céu. Foi na hora que a gente foi botar. Por isso eu tô achando estranha hoje, tipo, muito apertada. Isso aqui eu coloquei um monte de placa hoje, oi. Pra dormir, você tem que dormir mais de boa. Mas quando você acorda, você tem que se encher de placa. Dê, meu amor, a gente colocou a placa errada, minha filha. Cuida! Meu pai do céu, lá vai eu tirar tudo de novo. Pô, minha filha, deu errado. Gente, eu não posso mais ficar um dia solido, não. Que vocês me esculhambam, né? Capaz de vocês darem em mim aqui. Certeza que vocês dão na minha cara aí de longe. Quando eu sumo nos stories. Porque eu tava em reunião ontem. Por isso eu tava percebendo, eu ia estranho. Deixa eu lavar a mão. Dê, diga a eles aqui como é que eu tô. Bem gostosinho, hein? Que gostosinho, hein? Que meu marido não escute, filho. O bloqueio do seu marido aqui. Mas meu patrão, meu patrão, meu patrão não gosta não da fruta. Gosta da banã. Ó, eu quero mostrar pra vocês depois o meu resultado. Eu acho que eu já vou mostrar, minha gente. Eu sou ansioso, não vou querer esperar, não. Esse aqui é pra marcar os gominhos. Que já tá aparecendo, mas já estão, na verdade. Pera aí, viu? Olha, o que eu tava usando. Tá bom, Lucas, cara. Olha. Daí ela tava, tu crê. Machucando. Tava machucando. Sério? Que é meu marco, que é meu marco. Eu tá pra sexy, ó. Dê, o que foi de gente, que já me viu nu. Desde quando eu fiz essa lipo, não tá no gibi, viu? Já virou tudo, já virou a frente, já virou atrás. A sorte que eu sou sem vergonha, eu não tenho vergonha. Deixa eu ver se o fiofó aí já tá normal. Tá bem normal. Quando você se abaixar. Já era. O principal sai, o dois. Sai na hora. Ei, pra fazer o número um e o número dois, eu não preciso não tirar essa cinta. Porque tem um buraquinho na frente e atrás, que facilita tudo. Ei, disse que era que eu deixei uma caixinha. Dê, eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui naquele dia que eu fiz. Vai. Naquele dia que eu deixei a caixinha de perguntas, eu meio que fiquei com preguiça de responder. E respondi só seis. Quer que eu deixe aqui algumas bem interessantes, que aí eu respondo? O operado tem 20 dias. Já vou deixar aqui uma caixinha de perguntas, que tem umas perguntas bem interessantes. Que vocês me fazem muito no direct. Tem muita pergunta relacionada à minha cirurgia. E daí eu vou responder pra vocês agora. Umas bem top diferentes. Meninas, certeza que estão doidinhas pra vir pra aqui abutuar essa roupa, né? Olha. Elas queriam nada. Vocês queriam? Tá, queriam não. Do jeito que dá trabalho, minha filha. Rojão aqui. Se a Ellen ficou sem uma unha, eu vou ficar sem as dez. Poxa, eu perdi umas cinco unhas, Ellen. Perdeu? Perdeu. Quero só botar essa aqui. Eita, desculpa que eu fiz força. Olha, tem gente, tem gente que faz e não usa nem 15 dias a cinta. Vem de pico que você já tá com 20 dias. E eu vou usar por três meses. E o que foi que agora ficou mais apertada, hein? Porque agora a gente botou certo. Eita, e eu fico apertando assim, tem nada não, né? Não, tem nada não. Pode apertar. Essa não dói não. A outra aqui é mais chata, que é dura. A outra aqui é mais chata, que é uma chata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. laranja. Laranja menos intenso. Laranja menos intenso. Branco menos intenso. Bota branco. Macho. Olha, meu... Deixa eu olhar o azulzinho, eu quero. Eita, que emoção, velho. Olha, tem azul, tem branco, tem laranja. Ali as cores, olha, disponíveis. Caraca, macho. Não sabia disso. Vou fazer dois anos que o carro não sabia. Amigo, a coisa que eu mais amo na vida, viu? Eu falo que açaí é melhor que muita gente. Esse meu é puro, gente. Sem açúcar, sem nada. Aí eu só complemento com as frutas que eu amo, ó. Ave Maria, se eu puder deixar. Eu tomo açaí todos os dias. Mas alguém do time dos açaí também, ó. Nossa Senhora, amo demais isso aqui, juro. Deixa eu te contar um negócio aqui. Sabe uma coisa que me deixa totalmente puto e irritado? Pessoas que falavam comigo há muito tempo atrás. Tipo, há cinco anos, há dez anos atrás. E que hoje passam por mim, só falta pisar. E algumas pessoas não falam mais comigo. Sabe o que é que eu faço? Eu chego pra essa pessoa e digo, vem cá ali, dona. Eu comi a carne do seu espeto, foi. Você dormiu comigo, pode não estar falando mais comigo, velho. Porque eu falo, gente, eu não mudei absolutamente nada. Quem me conhece sabe disso. O que muda, amigo, é olhar das pessoas sobre nós. Porque a gente continua sendo as mesmas pessoas. Aí tem gente que falava, que me via na academia, ou que me via no colégio, que eu falava com a pessoa e hoje passa por mim. Se eu não falar, a pessoa não vai falar. Ela diz, vem cá, feia da peste. Você não me conhece mais, né? Ué? Tá me estranhando, ué? Ah, eu pergunto. Eu pergunto, eu não fico calado, não. Ué, a pessoa falava comigo do nada, a pessoa muda? Então tá indo olhando. Aí tem gente que eu não vou falar, amigo. Eu ia falar assim, ah, eu não sabia que você iria falar mais comigo. Eu não sabia que você me conhecia. Aí eu digo, ei, tu tá usando máscara, e tu mudou o quê? Tá mais feia, tá mais bonita. A única mudança que pode ter é essa. Eu desconheci as pessoas, foi? Não tem essa maricagem, não, viu, minha gente? Com a gente não tem, com a gente aqui não tem isso, não. A sua escuragem. A pessoa não gosta de gente carregada. A gente tem energia ruim. Aí eu não falo, não. Se eu perceber que a pessoa olha pra mim já com uma cara feia, sendo gente ruim, ela lá na China e eu aqui no Brasil. Não chego nem perto. Não chego perto de gente ruim. Mas no mais, com vergonha, eu sou sem vergonha, vou lá e falo com a pessoa, porque eu sei que ela tá com vergonha. Mas quando a gente me lida de gente ruim, eu não chego nem perto. O que é que vocês vieram fazer aqui na mesa, hein? É uma foto. Eu gostava que eu liso. É uma foto? A Xuxa que luta, né, minha filha? Eu tô sendo a rainha dos baixinhos hoje, né? São amores da minha vida, tá? Lembra o nosso sorteio? Que eu falei que se você tem um peitinho, você vai ganhar um peitão. Que eu vou presentear a vocês com silicone. O que vai fazer é o doutor Ricardo, o mesmo que fez a minha lipo. E se você tem o peito grandão, você vai reduzir os peitos. Quais são as regras, Luquinhas? Tem que estar me seguindo. Tem que seguir o doutor Ricardo. E tem que comentar na minha última foto. Eu quero, que é a foto que eu tava com abdômen. Eu vou postar aqui pra vocês não se confundirem na foto, tá? E o sorteio, a gente faz na quarta-feira, tá? Amores da minha vida. E eu vou deixar aqui o Instagram do doutor Ricardo, que ele tá esclarecendo todas as dúvidas. Tá postando tudo. Se vocês ainda não seguem ele, precisa seguir que vocês vão amar o conteúdo dele. Tudo sobre lipo-aspiração, sobre peito. Ele fala sobre muitos sonhos, sobre autoestima, sobre tudo. Vocês vão amar seguir ele, tá? Eu amo. É um dos stories que eu mais acompanho agora do doutor Ricardo. E outra coisa, da última vez que eu marquei ele, ele ganhou mais de 130 mil seguidores. Então, dessa vez agora, eu quero ajudar ele a bater 700 mil seguidores que tá chegando. Bora sim, bora. Vamos fazer esse, vamos dar esse presente pra ele, que ele merece. Viu? Deixa aqui, ó. Seguei ele bem muito. E ele ama o número 7. E vai comemorar seus 700 mil seguidores. Com fé em Deus. E com fé em vocês agora, que vão seguir ele bastante. E já vão estar participando do nosso sorteio. Segue aqui bem muito, bem muito.